Música Salve galera do Clássico Planet Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui tá como que funciona esse reanimador aqui certo Traz de volta a vida após receber dano fatal Funciona por 4 horas após a ativação Caraca mano o dano tá perigoso aqui eu nem ativei ainda Vamos colocar aqui o painel eu decidi vir aqui para o bunker bravo Deixa eu ver aqui abrindo fechaduras Para ver como é que tá funcionando aqui este local beleza Eita pega mano E para ver lá no boss se por exemplo se interfere na radiação Se o personagem ele vai curar a radiação eu tô na dúvida disso tá galera Então vamos lá vamos fazer esse procedimento aqui Zumbi mutineiro já colocou o escudo na cara Chato para dedel Vai trazer ai caramba Quase hein Tem que tomar cuidado mano que esse Vai para trás Para trás Beleza para eu me liberar desses parasitas aqui primeiro Beleza Eu pensei mano minha cara tá muito poderosa cara Eu pensei que ia dar tempo de eu correr Zumbi explosivo Opa explode aí Outro zumbi explosivo Opa E não explodiu não Caraca E esse aqui ó vamos se livrar Eita pega eu tô bem em cima do Opa vamos atrair para cá Sucesso Vai 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 Tata 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 Haha moleque doido E já vamos aqui nesses outros zumbi aqui ó Caraca veio esse atirador tóxico que é chato para dedel Deixa eu encher minha vida Eita pega Eita atirador tóxico Toma Toma Tô quase soltando a porta hein mano Vamos lá continuar com a AK-47 E agora eu não usei Eu vou usar próximo do Do boss Porque aqui eles podem tá Opa Vamos lá É Bombástico Pronto E não explodiu mesmo não Ele trava no 1 mano Esse bombástico aqui é demais Ih colocou o escudo na cara Beleza Vamos lá vai 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 Tira o escudo Tira o escudo Tira o escudo Tira o escudo Ai caramba Vamos filho Tira esse escudo aí Vamos 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 Caraca mano Tira esse escudo aí Véi Mano que zumbi chato velho Pronto Já foi Esse zumbi eu acho que é o pior zumbi que existe Tá Vamos utilizar aqui a VSS agora E o bom que a gente já viu ali O Eita pega mano Deixa eu sair daqui Porque as vezes trava essa parte aqui da escada Ó lá Tá vendo Ainda tem essa ainda também Deixa eu colocar o autocura aqui Atirador tóxico Ih caramba Já vi Esse aqui é chato Padeu Deixa eu matar logo ele Pronto Olha mano Ela fica trocando a mira Beleza Subiu 17 pontos pra casa Vamos indo Vamos indo Vamos indo Não pode parar Não pode parar Olha o outro aqui Ih rapaz Nossa ele não tá acertando ele não Beleza já era Vamos ver o que tem aqui Galera Tá gostando da gameplay aí Já deixa o seu likezão aí Beleza Pra fortalecer Sucesso Tamo junto Beleza ó A gente já conseguiu esses itens aqui Deixa eu comer mais umas latinhas de feijão Até encher a vida E agora vamos no outro aqui ó Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Que esse aqui Logo quando ele sair ó Vou colocar ele pra trás ó Pera aí Pera aí Pera aí Eita pega mano Olha ele Lambuzou tudo ali Mas rapaz Esse aqui que é um problema tá Ih caramba Tem outro aqui Esse é o pior Ih zumbi motineiro Mas rapaz Tá difícil aqui a coisa hein Bunker bravo Ah eu Ah galera Não pode ver que tá vindo um monte de zumbi difícil aqui tá Eu gravei um vídeo aqui Pra fazer o bunker bravo No modo Eu não tô fazendo aqui no modo econômico Porque a intenção não é essa A intenção é matar esses zumbis tudo mesmo Eles dropam bastante pontos tá Mas Tem um vídeo no canal ensinando como que faz Pra mudar Esses zumbis que vem aqui tá Então Acompanha aí Que tá super interessante Legal Cara Eu não sei se vai Se vai Vou lançar logo Vamos colocar a K47 Aqui ó Radiação já começou a pegar já Ó Ó Agora consegui Mas não dropou ponto do mesmo jeito Eu acho Vem ver Motineiro Cara Viu dois motineiros Ah Mas rapaz Zumbizinho chato demais Tá vendo Aqui Cadê Se você Quiser Quiser trocar a rodada É bom tá Que vê o zumbi Só zumbi chato Aqui nessa rodada Pronto Já fiz a minha eliminação de todos Vamos continuar por aqui E a radiação já começou ali hein galera Radiação já começou Deixa eu já colocar aqui Eita Pega Ah não deu tempo mano Eu 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 atirei antes Os parasitas não dropam ponto Beleza Vamos continuar aqui A radiação já tá como ó Gritão Opa Gritão Grita aí Sabe por que a radiação tá crítica assim galera Por causa desses vomitadores tóxicos aqui ó Esses vomitadores tóxicos Que ferram com a radiação aqui no bunker tá Pra quem não sabe Deixa eu colocar aqui o lança granadas Lança granadas AK-47 Olha lá Tá Pega mano Que destruição agora hein Eita Pega Pronto Mano Um bombástico Não deu nem tempo mano De ele fazer alguma coisa Tá vendo Agora do lança granadas Não tem ideia cara Vamos lá então Continuando Já já vou utilizar esse recurso aqui Quando chegar no boss Tá Vamos lá Ixi mano Logo um bombástico Pronto Já deixei ele explodir Que aquele atirador tóxico lá É chato pra caramba mano Beleza Caraca Acertou a gente ainda Mano Tô com 90 de vida Deixa eu colocar aqui já AK-47 Beleza Vamos continuar aí Tá Pega mano Que minha vida já tá Já no último já hein Zubi motineiro Bloqueou Gritão Beleza Só o motineiro Perfeito 15 Agora vamos atrair Esse daqui Eita Pega Pronto Já subiu Agora vamos lá Eu vou utilizar Utilizar ele aqui Certo Pra ver se ele vai dar Uma reanimada mesmo Ou O que que vai acontecer Ó Conseguimos abrir aqui Pode ver que tá 65% Mano Eu acho que não vai funcionar Aqui não Tá Vamos ver Eu tô achando que não vai funcionar não Tipo curar a radiação toda Tá ligado Opa Ai mano Olha lá Não cura a radiação Tá galera Eu ia morrer Então ó Não cura a radiação Não adianta Tá Deixa eu tomar uma pílula aqui Certo Então não cura a radiação Tá galera Eu queria fazer esse teste aqui Justamente por causa disso Caraca mano Agora vai ser tenso aqui Vou já soltar os piruzinho Beleza E agora a gente vai ter que Vou usar outra pílula aqui Que esse boss aqui vai ser Fatal Viu Vamos lá Atrai eles pros piruzinho aqui Que tá correndo É não funcionou não Tá galera Tá Pega Atrai aqui pros Atira nos piruíços Vamos ver quanto ponto Ele tá droppando Tá Pega mano Os zumbis É bom hein mano Pronto Enche aqui Caraca Eu ainda usei duas pílulas Vem 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 No piruzinho aqui Vai dar tempo de eu pegar Eu vou colocar a vida aqui E vou pegar essa arma aqui Olha eu tinha uma máscara Cara Dá pra ter utilizado ela Olha Dá pra se esconder aqui também Tá Ele não tinha certo Pelo menos Não tem problema não Vou mexer na vida aqui Certo Fizemos a eliminação Então é o seguinte Esse reanimador aqui Ele não funciona Aqui no No bunker bravo Você viu Ele volta assim A vida Eu ia morrer naquela hora lá Quando eu cheguei Eu ainda usei uma cura ainda Certo Então não funciona Vamos ver os prêmios Que a gente conseguiu aqui Beleza Então Esta é a caixa aqui Tá galera Que a gente pegou Quatro polímeros Pra quem tem dúvida Mano Filtro de ar Vem muito pouco Caixa é ridícula Conseguimos cinco Polímeros aí Beleza Agora vou ver se eu pego Outro reanimador Eu vou testar em outro local Comentem aí Onde vocês querem que eu teste Esse reanimador Aqui no bunker bravo Não funciona Ainda gastei duas pílulas Porque minha radiação Ferrou tudo lá Por causa dos tóxicos E que nem eu falei Tem um vídeo ensinando Como que se faz Pra se livrar daqueles tóxicos Tá galera Eu acabei fazendo Uma rodada difícil aí A toa Mas tudo bem Não tem problema não Pelo menos mostrei pra vocês Como que funciona O Aquele antídoto lá Beleza Então tamo junto Um grande abraço E fui Eu acabei fazendo Aquele antídoto lá Eu acabei fazendo Eu acabei fazendo